E aí pessoal, hoje eu trago o lindíssimo modelo da Espanha, Ignacio Pérez, que além de ser um maravilhoso modelo, ele também é um famoso educador físico na sociedade na Espanha. Mas antes de falar sobre a extremamente vida agitada do Ignacio, eu quero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem as opiniões de vocês sobre esse lindo modelo. Ele nasceu em 1987 na Espanha. Ele mede 1,78m e pesa 87kg. Uma coisa que eu não disse é que ele é assumidamente gay e esse é o namorado dele que vocês estão vendo no vídeo. Formam um belo casal, não? Com toda a certeza do mundo, isso é lindo, além de serem lindos. Falando um pouco sobre a vida do casal, eles se conheceram no ano de 2018 em uma das suas viagens de muitas que eles fazem pra modelagem. Ou seja, pra fazer ensaios fotográficos em geral. Tanto que se conheceram e se apaixonaram e estão juntos até hoje. E pessoal, os dois são muito lindos juntos. Se vocês quiserem ver mais fotos dos dois, eu deixei o Instagram dele no início do vídeo. E no início do vídeo, eu também disse que a vida do Ignacio é bastante agitada. E olhando essa quantidade de fotos e paisagens que ele faz ensaios fotográficos, Vocês já devem ter noção do porquê eu falei que a vida dele é bastante agitada. Porque, pra ser sincero, vida de modelo não é fácil. Todo dia você tem que estar em um lugar novo pra fazer fotos. E não só por causa disso, porque você sempre tem que se manter bem fisicamente. Manter exercícios de dietas em dia. E como vocês estão vendo, Ignacio esbanja saúde e beleza. E pessoal, pra ser sincero, olhem o corpo desse homem. Ele é praticamente um deus grego sim. Agora me digam vocês qual nota de 0 a 10 vocês dão pra ele. Eu já vou dar minha nota, eu dou 10. Então pessoal, esse foi um pouco da vida do Ignacio que eu consegui ver na internet. Eu espero de coração que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de procurar essas fotos e ver ele. Até mais pessoal. Até mais pessoal.